Fala aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, adoro quando isso aqui acontece, vem a DHL, bate aqui, toca a campainha na minha casa, eu sei que é entrega, que é coisa boa. Temos aqui galera, um Huawei Honor Magic 2, vocês podem ver pela invoice que foi enviada aqui, o que que tá escrito, né? O que que tá dizendo aqui direitinho. A gente sabe que é a versão AL00 e que foi enviado dia 1º de dezembro, frete prioritário DHL. Recebi hoje aqui dia 4 de dezembro, galera, muito rápido. Paguei essa taxa tributária de 28.95 euros, hoje de manhã, 9h30 da manhã, quando foi agora meio-dia e meia, já tava DHL tocando aqui em casa pra entregar a encomenda. Bom, vamos lá abrir então galera, o monstro aqui. Pessoal, esse smartphone aqui eu comprei justamente pra trazer um conteúdo diferenciado pro canal e pra poder realizar uma rifa e sortear esse aparelho pra vocês também. Os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo pra você poder participar da rifa. Cada cota custa R$28,00. Tem ainda bastante números. Assim que todas as cotas forem vendidas, eu ajendo uma live e realizo o sorteio pra vocês. Você querendo comprar também esse aparelho, esse smartphone, eu vou deixar os links também embaixo na descrição pra você fazer a compra pelo PagSeguro. Vai vir direto pra minha conta do Brasil. Eu trago o dinheiro pra cá, faço a compra e faço o redirecionamento pra vocês. A versão de 6GB com 128GB tá saindo a R$3.350,00 à vista ou então R$3.520,00 parcelado no PagSeguro. Lembrando que o valor à vista tem que ser depositado na minha conta corrente no Brasil. E também temos a versão 8GB com 128GB. Aqui a caixinha do bicho. Versão 8GB com 128GB saindo a R$3.860,00 parcelado ou então R$3.660,00 à vista. Aqui a caixinha dele. Vamos dar uma arrumada aqui pra gente já abrir e ver o que vem dentro dessa caixinha. Essa versão que eu comprei, gente, é a versão com 6GB de RAM e 128GB, tá? Versão AL-00, que é a versão chinesa. Mas isso aqui é mole, a gente instala a Play Store. A versão chinesa da Huawei, ela já vem em multidiomas. Aqui embaixo tem alguns dizeres. Na lateral aqui, Honor Magic 2. Aqui também. E aqui nessa outra lateral também. Bom, já soltei os lacrezinhos aqui. Vamos abrir a caixa e eu revelar essa belezinha aqui pra vocês. Aqui tá o aparelho, vamos deixar ele de lado. O que a gente tem na caixinha? Pessoal, aqui o carregador turbo. 40 watts. Super charge. Esse carregador aqui, galera, promete 50% de bateria em 20 minutos de carga, tá? Monstruoso. E aqui a gente tem o adaptador pra fone de ouvido, USB tipo-C, P2. E aqui o cabo USB tipo-C, padrão também, de qualidade da Huawei. Nessa caixinha a gente tem a chavinha ejetora. Aqui mais nada. Temos aqui aqueles manuais e folders padrão da linha ONU. Aqui um manualzinho também, todo em chinês. E aqui uma case pra ele. Uma case de altíssima qualidade, tá gente? Bonito, ó. Muito show, muito show. Vamos já colocar nele ali daqui a pouco. Vamos agora iniciar aqui o aparelho. Vamos ligar ele. Vamos tirar aqui essa proteção. Galera, olha só que maravilha. Olha que aparelho bonito, gente. Essa é a versão preta, ela tem tipo um degradê, né? Ela começa prata e vai escurecendo aqui embaixo. No final ela fica preta. Deixa eu aproximar pra vocês poderem ver. Com mais detalhes. O bicho parece um espelho, hein? Olha como é que é bonito, cara. Um espetáculo, hein? É somente essa cor que eu consigo trazer, tá gente? Se você for comprar nos links que eu coloquei aí embaixo, pra eu redirecionar pra você, é somente essa cor que tem disponível. Cor preta. Na verdade é um prata que vira preto. Muito show, muito show. Aqui o aparelho já iniciou. Todo em chinês, hein? Todo em chinês, ó. O aparelho já veio configurado em chinês. Vamos no tato aqui, tentar descobrir como é que a gente troca o idioma. Vamos ver aqui. Pera aí. Deve ser aqui em sistema. Se eu não me engano é terceira opção. Não, aqui é menu de navegação. Quarta opção. Opa, acho que é aqui, hein? Acho que é aqui. Ah, moleque! Tá aí, ó. Vamos achar o português. Cadê o português? Tá aqui o português. Tá aqui a primeira opção, pô, não tinha visto. Brasil. Então, já mudei. Português, Brasil. Vamos passar ele agora pra prioridade aqui, né? Pronto. Preferências de idioma. Tá vendo aí, galera? Já foi. Versão chinesa. Já foi tudo pra português, Brasil, tá? A gente só não vai ter aqui a Play Store que eu vou já instalar e já retorno com ela instaladinha e funcionando. E a gente já verifica também se já tem alguma atualização de software pra ele, tá? Eu já retorno. Bom, galera, vocês podem ver que pela hora aí eu tomei uma surrinha aqui pra poder instalar a Play Store. Mas consegui, já tá instalada aqui a Play Store. Com todos os aplicativos, você já tem acesso a tudo. Já instalei o WhatsApp. Já instalei o Telegram também. Só preciso configurar. Mas já está rodando perfeitinho, tá bom? 100% português. Esses aplicativos todos aqui a gente pode excluir depois. Esses Baidu, Baidu. Isso aqui é só você pressionar ele e desinstalar. Tá vendo? Tranquilaço. Todos esses aplicativos chineses você pode fazer isso e desinstalar que vai numa boa aí, tá? Já configurei a impressão digital. Vou mostrar pra vocês aqui. Muito rápido. Muito eficiente. Muito preciso. Sem detalhes. Vou configurar agora aqui o desbloqueio facial, tá? Cadê aqui? Segurança. Reconhecimento facial. Vou configurar ele aqui agora. E já vou testar pra vocês. Abre a câmera frontal. Ele já vai fazer o meu reconhecimento da minha face em 3D. Diz ele que já reconheceu. Vamos testar aqui. Vamos ver. Vou abrir aqui, ó. E já desbloqueia direto. Muito rápido, hein? Show, galera. Show. Não querendo fazer o deslize da tela frontal, você faz o desbloqueio com a digital aqui que funciona perfeitamente também. Lembrando pra vocês, galera. Câmera frontal tripla. Tripla. Exatamente isso. Três câmeras frontais. Uma de 16 megapixels, que é essa daqui do meio. E duas de 2 megapixels cada, que é pra fazer o efeito 3D. Tanto o desfoque pra selfies com o efeito boker, que é com fundo desfocado. Quanto pra fazer o seu reconhecimento facial e desbloquear o dispositivo também, utilizando esse recurso 3D. Câmera traseira tripla também. Um sensor de 24 megapixels e dois de 16 megapixels. Sendo que esse sensor aqui, de 16 megapixels, ele é super wide, com inteligência artificial. Lembrando também que as câmeras frontais também tem inteligência artificial incorporada nelas, tá? Bom, galera. Vamos testar aqui agora as câmeras desse aparelho. Câmera traseira tripla e câmera também frontal tripla. Vamos lá. Ele tava falando aqui, ó. Dando uma instrução da câmera com inteligência artificial. Ok. Tirar uma foto aqui do cachorrão. A inteligência artificial tá ativada. Realmente, galera, ó. Que qualidade, hein? Que qualidade. Muito, 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 muito top a câmera. Muito mesmo, cara. Muito mesmo. Vamos fazer aqui uma frontal agora. Tá aí, ó, galera. Câmera frontal pra vocês também. Foto muito boa. Muito boa mesmo. Riqueza muito boa de detalhes. Granulação nenhuma, nenhuma. Show de bola, hein? Muito bom. Tá aí a beleza de aparelho. Olha que coisa mais bonita, gente. Esse aparelho também conta com sensor infravermelho. Aqui em cima, microfone redutor de ruídos. Na lateral, botão power, volume mais e menos. Aqui embaixo, microfone, entrada USB tipo C, carregamento de transferência de dados. E o alto-falante também. Desse outro lado aqui, galera. Somente a gavetinha pra inserção dual nano SIM. Dois chips ou então um SIM card e mais um micro ND card, se eu não me engano. É o nome daquele cartão de memória, modelo novo da Huawei, tá? ND, acho que é ND card. É isso mesmo. Galera, uma tela muito bonita. Uma tela de 6.39 polegadas, Full HD+. Deixa eu abrir pra vocês aqui as configurações de novo. Aqui nós temos, gente, ó. Android Pie, Android 9. Tá aí, ó. MI 9.0. Maravilha, hein? Show. Uma bateria de 3.500 mAh. Como eu disse pra vocês, o carregamento turbo. 50% em 20 minutos. Muito rápido. GPS dupla frequência, que tem uma maior precisão. Uma maior aferição. Realmente pegando esse aparelho aqui em mão, gente, ele me pareceu, vamos dizer, mais bem construído, mais bem acabado do que o Mi Mix 3. Mandei pro Filipão aí semana passada o Mi Mix 3, mas esse aparelho realmente pareceu pra mim com uma pegada melhor, um acabamento melhor e aqui o deslize da tela realmente perfeito, perfeito. Sem deixar nenhuma folga, nada, não mexe, não balança, não tem nada solto aqui. Perfeito, gente. Smartphone lindo, todo, a frente toda de tela. Aqui embaixo tem uma borda bem pequenininha, tá vendo? Uma margem aqui pequena, mínima. Aqui em cima nada. Eu vou abrir aqui, vou instalar, na verdade, aqui o YouTube. Vamos baixar ele aqui, pra vocês poderem ver o som dele, como é que é. Já abri aqui, vamos lá. NCS, melhores músicas. Olha aí, galera, olha o espetáculo dessa tela. Pessoal, infelizmente, ele não tem som estéreo, tá? Aqui o som sai realmente aqui embaixo. E aqui, nada. Tanto fechado, quanto aberto, nada. Tirei aqui embaixo. O som não é estéreo, mas é um som muito bom. Curti bastante. E a tela também sem comentário, né? Deixa eu aumentar o brilho dela aqui. Tirei aqui embaixo. Bom, pessoal, tá aí então a máquina em mãos. Lembrando que esse smartphone aqui vai ser sorteado através da rifa. O link da planilha atualizada com as cotas disponíveis da rifa vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. O link pra você fazer o pagamento das suas cotas, quantas você quiser, também vai estar aqui embaixo. Os links pra você comprar esse aparelho e eu poder redirecionar ele pra você no Brasil também vão estar aqui embaixo. Então aproveitem, galera. Uma máquina realmente incrível. Aparelho fantástico, lindo, lindo. Kirin 980. Último processador da Huawei. Muito rápido. Câmera tripla frontal e tripla traseira. Galera, seis câmeras. O aparelho realmente veio pra marcar presença, marcar território. E fazer diferença nesse mercado cada vez mais tão agressivo e competitivo, não é isso? Mas foi isso, galera. O aparelho realmente é um espetáculo, uma obra de arte, uma obra-prima. Muito lindo, muito lindo. Aqui é a traseira espelhada, não tem como não deixar marcas de dedo, né? Normal. Mas a gente pode usar a case também, caso queira proteger o aparelho e esconder essas marcas de dedo. E também vai estar escondendo a beleza do aparelho. Mas tá aí, ó. Nem por isso ele fica feio, né? Protege bem. Aqui já reconhece. Show. E aqui é digital também. Foi isso, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Vamos rumo aos 20 mil inscritos esse ano ainda, se Deus quiser, beleza? Tamo junto, galera. Conto com vocês aí. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!